Oi, meu nome é Cátia Damascena e eu resolvi gravar um vídeo para poder explicar os motivos pelos quais eu escolhi o IBC. Bem, eu sou formada em fisioterapia com especialização na área de uroginecologia e trabalho com o universo feminino há mais de 10 anos. Porém, eu trabalho apenas o aspecto físico dessa mulherada e aí eu vi surgir essa necessidade muito grande de trabalhar o lado emocional. Foi quando eu tive então a ideia de fazer a formação em coach. Hoje comecei os estudos, as pesquisas para saber qual instituição eu iria escolher, afinal de contas eu dou muito em valor, porque eu sou CDF mesmo, gosto muito de estudar. Então eu dou muito em valor, tanto a qualidade do ensino, ao meu tempo que é extremamente escasso e também aí ao meu rico dinheirinho, né? Então, baseado nesses três fatores eu cheguei a duas instituições finais, o IBC e a sua maior concorrente se eu não estiver enganada. E por que eu optei pelo IBC? Dois foram os fatores. Primeiro, o profissional, o José Roberto Marques, que todo mundo falava muito bem e que agora que eu concluí a minha formação eu entendo perfeitamente o porquê. É uma criatura realmente com duas virtudes esplêndidas. Tanto conhecimento, ele tem muito, mas muito conhecimento. Aliás, eu não sei nem como é que cabe tanto conhecimento naquela mente. E o segundo, que é o coração grandioso, ele consegue nos ensinar com esses dois instrumentos. E a segunda questão que me fez optar pelo IBC foi exatamente uma frase da concorrência. Quando eu conversei com o vendedor da outra instituição, ele falou assim, eu não acredito que você vai fazer a sua formação numa instituição que chama as pessoas de ser de luz. Essa foi a decisão final, então, porque mal sabia ele que eu acredito sim. E foi isso que eu aprendi lá dentro. Eu aprendi não apenas inúmeras, milhares e milhões de ferramentas, porque é lógico que a gente precisa de ferramentas para poder trabalhar como coach. Mas muito além disso, eu aprendi que o ser humano, cada um é diferente do outro. Isso para mim foi uma lição muito importante. E eu pude não apenas aprender, mas como vivenciar isso também. E se eu não tivesse aprendido nada de ferramenta, o que não é uma verdade. Se eu não tivesse aprendido nada de como auxiliar o próximo, o que também não é uma verdade. Eu já teria valido a pena pela minha transformação pessoal. Que ao longo de muitos anos de terapia, eu não conseguia aprender o que eu aprendi lá dentro. Então, essa é a lição que eu vou levar aí para a minha vida profissional, para as minhas coaches, para as mulheres com as quais eu trabalho. De que sim, a vida é maravilhosa e que a gente merece sim, ter sempre muito mais.